Um acidente envolvendo uma bicicleta e um veículo Chevrolet Classic foi registrado na tarde dessa segunda-feira na Avenida Atlanta. De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo estava estacionado quando a condutora abriu a porta do motorista e a ciclista acabou colidindo com o veículo. Uma das moças que estava na garupa da bicicleta acabou caindo e bateu a cabeça. Os populares pararam para prestar socorro à vítima e informaram que ela chegou a perder a consciência. A vítima, Amanda Fortunaro, de 21 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São Rafael com lesão no quadril.